Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quem tá com saudade de ver partida aí do Magnus Carlsen e de ver partida da Judite Polgar? Eu acredito que muita gente, quero agradecer aqui o inscrito Thiago Vasconcelos que sugeriu essa partida considerada por muitos como a imortal aí do Magnus Carlsen, tá bom? Essa partida foi em 2007, aqui no torneio de Bilbao Blindfold Chess. O que significa isso? Tanto o Magnus Carlsen quanto o Judite Polgar estavam de olhos vendados, olha que incrível isso, sensacional, então vamos dar uma olhada nessa partida então, ambos os jogadores aí de olhos fechados apenas falando os lances, vamos lá, Magnus Carlsen aqui, garotinho, faz o lance D4, a Judite Polgar responde com cavalo em F6, temos aqui C4, E6, cavalo em F3 e aqui C5 pela Judite Polgar atacando aí o centro, cavalo C3 pelo Magnus Carlsen, C por D4, cavalo por D4 e dama aqui em B6, então a gente aí tem essa dama fazendo pressão nos pontos de D4 e de B2 também aqui pela Judite Polgar. A partida continua com G3 pelo Magnus Carlsen, bispo em C5 pressionando, cavalo E3 protegendo, esse lance protege o cavalo, no entanto fecha aqui o bispo de casas escuras, Magnus Carlsen vai ter que lidar com isso em algum momento, temos cavalo C6 botando pressão aqui no ponto de D4, já são três ataques no ponto de D4, apenas duas defesas e o Magnus Carlsen não se preocupa em relação a isso e faz o lance bispo G2. Será que o Magnus Carlsen de olhos vendados não percebeu que Judite Polgar ia ganhar um peão agora? Ou será que o Magnus Carlsen tinha outros planos? A partida seguiu com cavalo por D4 e por D4, bispo por D4, Judite Polgar satisfeita por ter vencido um peão de Magnus Carlsen e o Magnus Carlsen faz o rock e a Judite Polgar faz o rock, satisfeita em proteger o seu rei com um peão a mais. No entanto, agora o Magnus Carlsen começa a complicar as coisas com o lance bispo G5, ameaçando capturar o cavalo, na verdade não imediatamente, mas ameaçando, fica pressionando aqui o cavalo e o Magnus Carlsen vai fazer alguma coisa para tentar desviar aqui o defensor de F6. Vamos ver, a partida seguiu com E5, esse lance avança com o peão, protege aqui o bispo e traz a defesa da dama aqui em F6, mas nessa posição o Magnus Carlsen vai para um lance muito criativo e faz um lance aqui sensacional realmente, que é o lance C5, olha que legal, atacando aqui a dama e tentando fazer algum desvio aqui, a dama está protegendo em F6, tentando criar um desvio. E oferecendo mais um peão, por que não, né, o Magnus Carlsen já ofereceu aí um peão nessa partida, ele está com seis peões contra sete da Judite Polgar, por que não oferecer mais um, né, mas aqui o Magnus Carlsen está tentando realmente conseguir a iniciativa, conseguir uma dinâmica interessante para suas peças, aproveitar que o bispo de casas claras da Judite Polgar ainda não jogou, então o Magnus Carlsen quer ganhar tempo aqui. A partida seguiu com dama para o C5, a Judite Polgar aceita o desafio, mas é interessante notar o que aconteceria se ela tivesse jogado o bispo por C5, aqui o Magnus Carlsen teria um incômodo cavalo A4, atacando aqui as duas peças, e depois de, por exemplo, dama em B4, a gente poderia ter então finalmente aqui o bispo por F6, G por F6 danificando a estrutura de peões aí e a cobertura do rei da Judite Polgar. Poderia seguir com A3, dama D4, seria uma possível continuação tentando trocar as damas, mas aí cavalo por C5, dama por C5, evitando as trocas, e aí dama G4, rei H8, por exemplo, dama em H4, atacando nos pontos de F6 e H7, dama B6 protegendo F6 e bispo em E4, a gente teria o Magnus Carlsen aqui com dois peões a menos, mas um ataque interessantíssimo, né, aqui a Judite Polgar teria que começar a devolver material, por exemplo, com F5, bispo por F5 e H6, a dama protegendo aqui em H6, provavelmente seguiria dessa forma, mas depois de dama em E7, por exemplo, atacando a torre, rei G7 protegendo e dama por E5, o Magnus Carlsen teria recuperado aí os seus peões, e estaria com uma posição sensacional, o rei da Judite Polgar exposto, o bispo de Casas Claras continua não jogando, então aqui seria uma possível continuação tentando explicar aqui uma variante desse C5 aqui feito pelo Magnus Carlsen, esse bispo por C5, né, muito legal, muito legal, a partida seguiu com dama por C5, a Judite Polgar aceita o desafio, temos bispo por F6, G por F6 e agora cavalo em D5 aqui pelo Magnus Carlsen, olha a diferença do desenvolvimento aqui das peças do Magnus Carlsen, a Judite Polgar tem problemas, o rei está exposto também, a dama está ameaçando entrar aqui em G4, a partida seguiu com D6, aqui a Judite Polgar tenta abrir finalmente o bispo de Casas Claras, temos dama em H5 pelo Magnus Carlsen, não imediatamente capturando o peão, mas trazendo mais peças para atacar o rei da Judite Polgar, rei em G7, esse lance protege o peão de F6, abre passagem para a torre, temos bispo em E4 atacando o peão, H6 protegendo e parece aqui que a Judite Polgar segurou o ataque do Magnus Carlsen, né, porque a dama não pode vir para F5, ela gostaria muito, ou G4, a dama gostaria muito, mas o bispo está segurando, a dama não pode dar cheque aqui em G5, os peões não deixam, o peão de F6 está protegido pelo rei, não é, então aparentemente a Judite Polgar capturou esses peõezinhos a mais aí, está feliz da vida, segurou o ataque do Magnus Carlsen, mas a coisa não para por aqui, o Magnus Carlsen segue com torre de A em C1 atacando a dama, e aqui a Judite Polgar então vê a oportunidade de ganhar mais um peão com o lance bispo por F2, será que o Magnus Carlsen não viu essa? A torre não pode capturar em F2, senão está caindo aqui em C1 com cheque, a partida seguiu com o rei em G2, e agora a dama atacada, tem que continuar protegendo o bispo, dama aqui em D4, a Judite Polgar já está com 3 peões a mais, no entanto eu fico com a impressão que a Judite Polgar está começando a ficar sobrecarregada aqui na posição, a dama protegendo esse bispo, o bispo já está atacado duas vezes, tudo bem, esse lance veio com o ataque sobre o bispo do Magnus Carlsen, além de tudo viria com cheque, mas parece que a Judite Polgar está no limite aí, no limite, o Magnus Carlsen segue com dama em H4, protegendo portanto o bispo, atacando em F6, ameaçando a captura aqui em F2, parece que a Judite Polgar tem problemas, a Judite segue com F5, é o recurso que ela tem para tentar um contra-ataque, mas o Magnus Carlsen segue firme agora, com dama em F6, cheque, rei em G8, cavalo em E7, cheque, rei em H7, e o Magnus Carlsen segue com ataque, bispo por F5, cheque, bispo por F5, dama por F5, cheque, rei em G7, e torre por F2, ah, os gambitos aí de peões do Magnus Carlsen deram frutos, Magnus Carlsen foi muito bem sucedido em atacar esse reexposto, já conseguiu uma peça a mais, tem um cavalo a mais no tabuleiro, entanto o Judite Polgar tem alguns peões a mais, ela segue agora com E4, temos aqui torre C4, olha que lance maravilhoso aqui do Magnus Carlsen, atacando a dama, essa torre aí desprotegida, será que o Magnus Carlsen, de olhos vendados, não enxergou que essa torre não tinha proteção? Ou será que ele tinha outras ideias? A Judite Polgar segue com dama para o C4, aceita, afinal de contas, essa torre, e o Magnus Carlsen então ganha aqui a casa de F6, essa foi a ideia toda, desviar a dama da proteção da casa de F6, a partida segue com dama em F6, cheque, rei em H7, e depois de cavalo em F5 aqui pelo Magnus Carlsen, a Judite Polgar abandonou aí a partida, que partida sensacional, ambos os jogadores jogando de forma rica, taticamente, estrategicamente, tudo de olhos vendados, realmente são duas lendas do xadrez mundial, e aqui a Judite Polgar abandonou porque é muita ameaça, aqui é a ameaça de cheque mate, a dama não consegue segurar a casa de G7, a torre conseguiria, mas aí ela tiraria uma casa de fuga do rei, dama por H6 seria cheque mate, torre G8, dama por H6 seria cheque mate, e qualquer outro lance está vindo dama em G7 com cheque mate, não tem como proteger aí todas essas ameaças, e aí por isso que a Judite Polgar abandonou. Sensacional, o que dizer dessa partida, a imortal, considerada por muitos como a imortal do Magnus Carlsen, afinal de contas foi contra a grande mestre húngara, a Judite Polgar, o fenômeno Judite Polgar, e de olhos vendados, então isso é sensacional, vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com, vamos lá, e olha só que maravilha, 98.4% de precisão aqui para o Magnus Carlsen, de olhos vendados, de olhos vendados ele tem a precisão que a gente não tem de olhos abertos, contra 43.7% de precisão aqui para a Judite Polgar, a Judite Polgar não foi a sua melhor precisão, ela costuma ter uma precisão maior aí de olhos abertos, mas realmente, e a gente vê aqui uma vitória perdida do Magnus Carlsen, o que é isso? Ele só cometeu duas imprecisões e ainda tem uma coisa aqui, vitória perdida. Na verdade pessoal, vou voltar aqui no tabuleiro, mas o computador aqui, esse lance torre C4, que foi lance matador aqui do Magnus Carlsen, o computador prefere um outro aqui, de engine, o lance torre C4 é o lance bonito e é o lance de humano, o lance do computador aqui é dama H5, dando a casa de F5 para o cavalo, é igualmente vencedor, mas acho que vence mais rápido aqui, segundo os computadores, dá checkmate mais rápido, ele prefere dama E5, tentando as trocas, cavalo F5, RG8, cavalo H6, claro, é uma sequência destruidora da mesma forma, cavalo em F5, RG8, torre aqui, bombardeando o ponto de F7, E3, por exemplo, cavalo H6, RG7, a torre entrando aqui em F7, e depois de mais alguns lances checkmate, RG8, cavalo F5, dando o check descoberto, e a dama entrando em H7 na sequência, então essa é a vitória perdida que o computador dá para o Magnus Carlsen, ao invés de jogar a dama em H5, jogou torre C4, mas é um lance igualmente vencedor, então esses termos, vitória perdida, esses termos são engraçados, não é bem uma vitória perdida, talvez não seja a vitória mais rápida pelos computadores, mas sensacional, acho que a Judith Pogar, ela foi realmente cometendo muitas imprecisões, o que é natural, quando está jogando de olhos vendados, ainda mais contra o Magnus Carlsen, mas aqui o ponto todo, essa provocação do Magnus Carlsen aqui em C5, os problemas da Judith Pogar começaram quando ela aceitou essa provocação, aqui talvez um lance como o dama em H6, mantendo aqui a defesa do cavalo, fosse uma escolha mais segura, talvez, aqui realmente as pretas tem um pião a mais, as brancas não estão mostrando tanta compensação nessa posição, a Judith Pogar teria evitado os truques do Magnus Carlsen com o dama em H6, segurando aí seria muito importante, e aí as pretas claro tem um problema de desenvolvimento aqui do Bispo de Casas Claras, a Judith Pogar continuaria com alguns problemas, mas se seguraria aí, e fora isso outros erros, outras imprecisões que foram acontecendo aí durante a partida, mas esse acho que foi o problema raiz, os problemas partiram todos aí dessa decisão, beleza gente, é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês, e até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!